De general degenerado a brigadeiro brigão Já vir tudo um bocado, um bocado, um bocadão O Major na manjedoura vai chuchando caramelos Por trás dele em lugar de honra dois retratos paralelos O do Cristóvão de Moura e o do Miguel Vasconcelos O do Cristóvão de Moura e o do Miguel Vasconcelos Melhor nos fora melhor que ao democrata-major O bombom fosse indigesto Talvez então o Major Desce o corpo ao manifesto Talvez então o Major Desce o corpo ao manifesto Mas degustado o primeiro chupa-chupa Já o chalupa do Major é brigadeiro E upa-upa E upa-upa Promoções em espiral ascensional E a garupa as estrelas de general O Major na manjedoura vai chuchando caramelos Por trás dele em lugar de honra dois retratos paralelos O do Cristóvão de Moura e o do Miguel Vasconcelos O do Cristóvão de Moura e o do Miguel Vasconcelos O do Cristóvão de Moura e o do Miguel Vasconcelos